Olá pessoal, agora você vai conhecer uma chacrinha aqui no município de Parobé, no estado do Rio Grande do Sul, no Vale do Parayana. O terreno tem 7 mil metros quadrados, menos de 1 hectare, 1 hectare é 10 mil metros. Possui uma casa colonial, possui um terreno todo plano, fica a 800 metros do asfalto e a uns 8 quilômetros do centro da cidade de Parobé. Um terreno bem legal, com luz elétrica, fibra ótica, fica perto de postos, postos de saúde, mercado, enfim, muita coisa legal. Tem uma bela cancha de bosta para você se divertir. Assista o vídeo por favor, se gostar me liga, telefone no WhatsApp 519-9428-1987. O preço vai estar no título do vídeo e na descrição. Conto com o seu like, conto com a sua inscrição e por favor, fique agora com o vídeo. Se gostar, entre em contato comigo. Aguardo você. Pessoal, eu estou indo filmar uma chacrinha de 7 mil metros quadrados, aqui em Santa Cristina do Pinhal, em Parobé, no estado do Rio Grande do Sul. Fica apenas 7, talvez 8 quilômetros do centro da cidade. E olha o asfalto, gente, bem pertinho do asfalto. Vendo o asfalto. Fica apenas 800 metros do asfalto, aproximadamente. Saindo do asfalto, entrando na estrada de chão. É uma chacrinha de 7 mil metros quadrados, que a gente vai conhecer agora, tá? O acesso é bom, tá? Estava chovendo aqui, por isso tem esses pingos aqui no parabrisa do meu carro. Olha o acesso, muito boa estrada. Gente, nós viemos dessa direção aqui. 750 metros do asfalto, tá? É um lugar muito prático e muito fácil de chegar. Aqui é a frente da propriedade. Tá um pouco chuvoso, o tempo tá um pouco fechado, mas continuamos, conseguimos filmar. Nessa direção, vai para outros bairros rurais aqui dentro de Parobé. Falta terminar a frente, tá? Tem moerões ali de madeira, moerões altos, 2 metros e poucos de altura. Uma espessura bem resistente. A divisa fica rente a esta cancha de bocha, tá, gente? Não pega essa cancha de bocha. Esse portãozinho aqui tá dentro. Então a divisa fica aqui, ó. Aqui a cancha. Aqui é a divisa. Aqui, ó. É a divisa bem rente a cancha. Tem 33 metros de frente. Depois da casa, da casa campeira, ela se estende para 40 metros de fundos. De largura, melhor falando. Gramadinho na frente. Tem dois açudes dentro da propriedade. O lado direito aqui, cercado com moerõezinhos de madeira e arame farpado. Dá um giro aqui. É uma área de 7 metros quadrados, fácil de filmar. Então, não é um vídeo muito extenso. Casa-canteira, muito boa. Depois de pronto, vai ficar sensacional. A ideia do proprietário é fazer toda a frente de vidro. Ficaria de luxo. Ficaria muito chique, né, gente? Mas, aí você comprando, você faz conforme você achar melhor. Vamos dar um giro aqui de novo. Olhar para frente, de onde nós entramos. Ó, o acesso é bem bom. Vamos conhecer primeiro a área, depois a gente vai conhecer a casa por dentro. Ela é mista. Parte de alvenaria, parte de madeira. Vamos ver aqui a lateral dela. Ó. Vejam só. É alta. Bem grande. Bem pertinho da cidade. Aqui nós já temos o primeiro açude. São dois açudes, tá, gente? Vamos indo. A parte hidráulica pronta. Ó, os encanamentos ali. Aqui, bem possível que seja o Poço Negro. Um lugar bem planinho, gente. Aqui já tem uma estrutura para uma casa. Casinha pequena, na verdade, né? Ali tem um cavalinho. Ali tem um cavalinho. Eu vi ele dar alguns saltos ali, né? Não vou chegar muito perto. Não sei se é arisco ou é manso. Ali tem uma cerca. Não é a divisa, tá? A divisa continua. A divisa é lã nos fundos, depois daquele barraco ali de madeira. Aqui, ainda nos fundos, aqui ela já alarga para 40 metros, tá, gente? Aqui tem mais um açude. Aqui, eu acredito que se fazer um aterro ali, fica bom. Não é propriamente um açude da propriedade. Ou seja, no meio dela passa a ser a dividida área, tá? Aqui já é uma área mais... Um espaço um pouquinho mais molhado. Não é barral, tá? Mas é um pouquinho mais úmido. Logo em seguida, já mais cedo. Aqui está o segundo açude. E o proprietário, gente, é bem flexível à negociação, tá? Ele pega carro como parte do valor, caminhoneta. Quem sabe até uma casa como parte do valor, tá? O valor estará na descrição do vídeo. Uma área bem planinha. Depois eu quero conhecer a casa por dentro, juntamente com você. Aqui tem um barraco de madeira. Inclusive, eu tenho uma cliente que tem alguma quantidade de cachorros. E para o canil, isso aqui pode ser interessante. É um começo, né? Ó, ele passa um plano aqui atrás. Bem bom. Vamos ver esse barraco aqui. Tipo de um galpãozinho rústico. Telhado de brasilite. Praticamente todo telhado bom. O chão aqui é rústico, no caso, chão batido, né? Madeira boa. Você aproveita, gente. Certamente é para os cavalos. E aqui ainda nos fundos nós continuamos. Gente, desculpa aí a irritação na garganta, tá? O tempo está fechado aqui. Frio, calor. Então, a gente fica com um pouquinho de dificuldade aí, inclusive na voz. Mas faz parte. Aqui nós continuamos na cerca da divisa ainda. Tudo plano, pessoal. E aqui é a divisa dos fundos. Aqui tem 40 metros de largura os fundos, tá, pessoal? Vejam só. Luz tacada, olha só. Um lugar bem espaçoso e bem amplo. E ali está o galpãozinho de madeira. Vamos lá. Terra vermelha. Terra boa de plantio. Para plantar é excelente. Quando seco, é bem possível que seja um pouco arenosa, tá? Não é bom de plantar ipim, mandioca, enfim. Qualquer forma você achar melhor falar. Feijão. Vários tipos de verduras ou legumes. Estou aqui no segundo açude. Ainda atrás da propriedade. Vamos caminhar por aqui. Aqui é a cerca do vizinho, tá? Continuamos caminhando pela propriedade. Aqui é o que eu falei, gente. É um açude grande. E fica a divisa bem no meio aqui, ó. Pode aterrar. Eu acho que não deve ser fundo, né? E deixar a parte mais seca. Ou continuar com o açude, conforme você achar melhor. Aí ficaria com três açudes dentro da propriedade. Mas, em princípio, são dois, tá? Retornamos aqui. Agora estamos na frente da casa rústica. E eu quero entrar ali para conhecer com você. Vamos entrar, então? Vamos lá. Piso bruto. Lembrando que falta o acabamento, tá, pessoal? Aqui parece que vai ser uma lareira bem grande. Olha a espessura dessa madeira, gente. Alto, muito alto. Dois janelões enormes. Madeira boa, viu? Aqui também. Uma janela enorme. Aqui é o espaço da churrasqueira. Aqui, na verdade, embaixo é um salão de festas, né, pessoal? Churrasqueira enorme. Falta concluir ainda, tá? Aqui a porta para os fundos. É um lugar totalmente rústico. Muito show. Bem característico de chácara mesmo. Aqui não sei ao certo. Porque vai ser, de repente, é um espaço para botar freezer, enfim. Aqui é o banheiro. Vamos lá. Vamos entrar no banheiro. Olha só, gente. Aqui estão os canos de chaminé. Para churrasqueira. E certamente para a lareira também. O banheiro está inacabado. Falta concluir. Mostrando bem como é, né, pessoal? Vamos subir no mezanino. Lá pode ser feito dois quartos. Aqui é a escadaria. Madeira boa. Só no pisar já dará para sentir, gente. Vou subindo. Estamos no mezanino. Vem só. Muito show. Depois de pronto aqui, pessoal, vai ficar o luxo. Sensacional. Duas janelinhas ali. Muito legal. Vamos ver aqui. Olha a vista aqui de cima, pessoal. Coisa mais linda. Nós estávamos ali embaixo, né? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Que show, hein? Madeira boa. De qualidade, gente. Ó o forro. Estamos aqui no mezanino. Pode ser feito dois quartos. Isso aqui vem entregar. Vamos ver. Olha só aqui de cima. E agora, vamos descer, né, gente? Vamos descer. Vamos descer. Falta por uns corrimãos aqui, tá? Dá mais segurança para quem sobe. Tanto para quem sobe quanto para quem desce, né? Dá um giro. Para você ter uma ideia melhor. Pessoal, acabei de filmar a áreazinha aqui em Parobé de 7.000 metros quadrados e indo em direção ao asfalto. Só para vocês terem uma ideia de como é que é o acesso. Gente, então é uma área bem próxima do asfalto. Não pega muito estrada de chão. E aqui estamos no asfalto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL